Olá, eu sou o Giga, muito prazer, que Deus te abençoe, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, sabe por quê? Porque a gente tenta te ajudar a encontrar sempre o melhor preço do mercado, gostou do meu trabalho e do vídeo? Deixe seu like, comente, compartilhe e fique à vontade, quer dar alguma contribuição? Qualquer doação, aceito com muita gratidão, a partir de R$1 está valendo, esse valor é acumulativo, você doando vai estar fortalecendo o meu trabalho e de certa forma eu dou uma contrapartida para você, sempre sorteando produtos em lives, beleza? Bom, estamos aqui na ShipArt, um abraço para o Jonas e o André, pessoas bacanas pra caramba, eles estão aqui, cara, com uma GTX 1650 Fenix da Galaxy, aquele modelo de uma fã, modelo de entrada, R$1.284 no boleto, preço bom, pressão, tá aí pra você, parece que tem uma questão de imposto inter-estadual aqui que você tem que avaliar, é um bom preço, levando em consideração a escalada de preço que ocorreu nos últimos dias, então tá aí pra você uma oportunidade de comprar a sua placa. Bom, na terabyte, essa mesma placa tá por R$1.339, quando a gente compara uma diferença de R$55, pode ser, dependendo desse imposto que você tenha que pagar, que na terabyte seja mais razoável, seja mais barato. Tá aí pra você, o que eu acho dessa placa, cara? R$16.50 eu não recomendava até ali janeiro, né, fevereiro, por quê? Porque a gente tinha ainda 5500 XT num preço razoável, você tinha R$16.50 Super num preço razoável, e essa placa é abaixo dessas placas. Ela já sofre com atuais lançamentos, então uma placa que não é tão forte assim, uma placa que você vê que ela é, entendeu, bem fraca, só que aquele negócio, em jogos competitivos como Fortnite, Valorant, Rainbow Six, PUBG, CS, mais o que aí, Overwatch, ela vai rodar bacana, Full HD, qualidade satisfatória, entendeu, roda muito jogo pesado, só que é uma placa que já chora em jogos pesados em atuais lançamentos, só que hoje o mercado tá muito louco. Essa placa, ela custava entre 900 a 1.100 reais pouco tempo atrás. A gente teve uma explosão de preços por conta da mineração, então hoje você tem 5500 acima de 2.000 reais, então assim, das placas de entrada, a que menos subiu foi essa placa e a 1.050 Ti. As demais placas explodiram os preços, então assim, ainda é um preço razoável. Eu recomendo, não é que é uma placa ideal, é uma placa pra dar aquela salvada. A versão GDDR6 é superior ao GDDR5 e alguns frames em média 4, 5 quadros a mais. Então ela entrega um pouquinho mais de desempenho GDDR650 comum, GDDR5, e encosta mais na RX 570, né. Então é mais ou menos o desempenho de uma GTX 970, uma RX 570. Essas placas ficam ali na diferença de 4, 5 frames umas para as outras. Então você tem aí uma placa razoável, entendeu, uma placa razoável que dá pra jogar sim em alguns games, dá pra se divertir, tá aí pra você um preço ok. Não é que o preço tá bom também não, agora a questão que vai demorar, porque a mineração tá destruindo tudo. Vai levar um tempo pro preço se normalizar, então assim, não é que a gente recomenda. É um produto que você ainda consegue um preço ok, e eu recomendo a pessoa comprar, quem tem o sonho de ter um PC Gamer, o cara sempre teve um sonho de ter um PC Gamer. Aí o cara já comprou um processador, comprou um kit Zil no AliExpress, o cara comprou um i3-10100F, o cara comprou um 1600AF, o cara comprou um 3-600, um 10-400. Quer dizer, o cara já tá montando o PC. A última coisa que falta é a placa de vídeo, quer dizer, nesse caso o cara não tem opção, ele vai esperar um ano, dois anos? Não, ele precisa de uma placa, tá aí pra você. Porque essa situação vai normalizar sendo otimista final desse ano, sendo otimista. Eu acredito que é de 2022 pra lá, eu não acredito que a gente vai ver grandes melhorias a curto prazo. Então assim, é uma placa salvação para o momento caótico que a gente tá, entendeu? Então tá aí a dica pra você. E a 1050Ti, vendida e entregue pela Magalu, duas fãs da Fox, é uma placa ainda inferior a 1650. Essa placa, ela chega a ter o desempenho um pouco acima do dobro de um gráfico integrado VEGA11. Não, é uma placa fraca, só que aqui é um negócio, mil reais. Aqui você tem 1.340, aqui você tem mil reais. 340 reais a mais, pra muita gente é muito dinheiro. Essa placa roda o quê? Você vai rodar ainda alguma coisa. Mas é uma diferença de 20 a 30 quadros dessa placa. Então a gente tá falando aqui de uma placa ainda mais complicada pra rodar. Ainda vai sofrer ainda mais. Só que é uma coisa de urgência. Essa placa, a média que ela custava aí, era de 800 a mil reais. Em promoções ela chegou por 800 reais em agosto, setembro. Quer dizer, é uma placa, cara, que das placas que aumentaram de preço, ela não aumentou tanto assim. Então ainda você tem aí uma placa que dá pra quebrar um galho. Porque essas duas placas, não é que eu gosto, que eu recomendo pra você, que você vai ter um desempenho foda pra caralho. Não. É aquele negócio, eu tô deixando claro que eu nem recomendava. Só que assim, pela loucura, pelo apocalipse que a gente vive no mercado, pode ser uma solução, uma saída temporária. Você pode comprar uma placa dessa, ou uma placa dessa, daqui um ano, dois anos, daqui um ano, um ano e pouco, quando as coisas começarem a melhorar, você pegar e vender isso aqui, e interar e comprar uma placa bem melhor. Pode acontecer isso. É o que eu recomendo você a fazer. Você vai se divertir, você vai jogar alguma coisa. Você, quer dizer, vai ter o seu PCzão. Não é aquela placa que você precisava, que você queria. Ah, eu queria uma 1660 Super, eu queria uma 2060. Beleza. Só que pode ser uma placa pra você jogar alguma coisa, quebrar um galho até o mercado dar uma normalizada, entendeu? É nesse sentido que eu tenho indicado. Como ela subiu ainda pouco de preço com relação ao que ela custava, é que a perda de dinheiro vai ser bem menor. Porque você pagar 2K numa SIG 500 de 4GB é loucura. Aí você vai perder dinheiro mesmo, imagina. A placa chegou a custar aí em janeiro, cara, R$1.100, você pagar nela R$2.000, R$2.400, tá doido? Aí é loucura. Mas aí tá aí uma placa, né? É o mesmo sentido da 1650, né? É uma placa ok pra você dar uma segurada nesse momento. Agora, upgrade, esquece. Eu não recomendo upgrade nesse momento pra ninguém, tá? Agora aqui a gente tem RX 550 de 4GB e tem RX 550 de 2GB na terabyte. A terabyte tá de parabéns sim, porque essa placa já tem loja que tá vendendo a R$1.000, o bicho tá pegando. E essa aqui sim, é basicamente um gráfico integrado. Então é uma placa ainda bem inferior à que eu citei. Essa aqui, gente, é uma placa low, 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 low end. É uma placa assim que é, cara, é tipo assim, é melhor que a gráfica integrado? O pessoal sempre me pergunta a mesma coisa. É. Aí tem gente que fala assim, não, é a mesma coisa. Não, não é. Ao começar, você tem VRAM. Você tem memória dedicada a GDDR5. Isso já é uma grande vantagem pra essa placa. Então aí você já alivia o seu sistema. Porque a memória RAM, quando você tem um gráfico integrado, o PCzão utiliza a memória RAM, não é tão alta como uma GDDR. É um ponto. Então pra você refletir. Então é uma placa que, graficamente, ela tem um poder ali próximo de uma Vega 8, uma Vega 11? Sim. Só que ela tem VRAM de cara, então vai ter um desempenho melhor. Casado com um CPU, tipo um 10100F, um 1600F, é interessante com relação ao gráfico integrado. Porque o gráfico integrado, você tá achando ele de 700, 800 reais, o 2200, o 3200, e você tá achando o 3400G acima de 1000. Em compensação, você tem 10100F por 600 reais. Você, com uma placa dessa, 1200. Vai ficar um pouquinho mais caro que um 3400. Se você pegar a versão de 2GB, que tá 480, fica 1080. Fica o preço do 3400. E aí, vai ter um desempenho melhor que um 3400? Sim. Uma outra coisa pra você parar pra pensar. O 3400, você comprou, ele comprou, acabou. Tanto ele, quanto o 4350G. Comprou o processador, tem um gráfico integrado, beleza. Depois você vai comprar uma placa de vídeo e vai pôr lá. Essa placa, você comprou. E comprou um 10100, um 1600F. Quando você for comprar a nova placa, você vai poder pegar essa plaquinha fraca, revender ela. E por 480, é um preço muito legal. Porque você pode pedir 400 reais e achar. Você não vai perder praticamente nada nessa placa. Então, é uma placa que ela substitui o gráfico integrado. Tem uma performance bem sofrível. Você vai jogar jogos de 2018 pra trás. Qualidade ali, 900F estourando ali, médio. Entendeu? Às vezes no baixo, jogos competitivos, ela vai ter a conseguir acima de 60 quadros. Mas vai estar ali, entendeu? Não espera milagres. Mas aquele negócio é uma placa pra quebrar um galho. Isso é o típico do produto que a pessoa compra pra economizar, pra quebrar aquele galho. Entendeu? A versão de 2GB, você vai jogar basicamente tudo no baixo. Estourando ali um baixo médio. Entendeu? Se bobear tudo em 720, estourando 900F. A versão de 4GB não é mais poderosa. É a mesma placa. A questão é que você tem mais VRAM. Então, às vezes, você consegue jogar com uma qualidade gráfica um pouquinho melhor. Mas esse tipo de placa, eu já te oriento. Jogos pesados, com foco na campanha e na história, é 30 quadros. É uma placa fraca. Entendeu? É 30 quadros, às vezes, se bobear em 720p. Então, aqui é uma placa bem low mesmo, pra quebrar aquele galho pra você jogar alguma coisa. Agora, CS, roda bem. Entendeu? Um valorante vai rodar, porque são jogos leves. LoL, Dota, isso aí roda. Fortnite vai rodar, aconselho aí, 720p. Ela deve entregar uns 80 quadros, entendeu? Mas dá pra jogar um competitivo ali, 720, 80. Entendeu? Mais ou menos, e o perfil da placa é mais ou menos isso. Tá bom? Agora, essa questão de pagar mais por conta de 4GB, a diferença é 130 reais. Aquilo que eu tô te falando. Se você quiser jogar jogos com foco na campanha e na história com uma qualidade melhor, 610 reais, você vai ter 4GB. Eu até aconselho. Agora, se você for jogar jogo competitivo, não vale a pena. Jogo competitivo, preset competitivo, pega a versão de 2GB. Você vai economizar 130 contas. Eu acho que vale mais a pena de 2GB. Eu pegaria de 2GB. Eu tô até querendo comprar, cara. Eu que tô apertado. Tô pensando em comprar esse produto pra fazer testes. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Deus te abençoe. Deixa meu like, comente, compartilhe. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.